A pior coisa que tem é quando você encontra um emulador bom, você tem vários amigos que jogam nesse mesmo emulador A sense dos caras vai retinha, mas a sua não vai Se você tem esse problema, eu fiz esse vídeo aqui pra ajudar você a resolver algumas possibilidades Que vai talvez te ajudar a corrigir a sensibilidade, enfim A melhorar a sensibilidade pra parar de tremer um pouco, beleza? Se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo, deixa aquele like e bora para o vídeo Eu tô aqui na versão que eu tô utilizando, que seria essa daqui, ó É a 4.240.15.5318, beleza? Mas isso aqui não é especificamente sobre só essa versão aqui Eu fiz aqui um bloco de notas, eu tava tentando ajustar a mira e resolvendo algumas coisas aqui e ali E eu cheguei a uma conclusão, rapaziada Eu deixei aqui todas as possibilidades que atrasam a sensibilidade Ou seja, que fazem ela ficar tremendo Mesmo que você encontre um emulador bom Mesmo que o seu mouse tenha DPI, seja fixo ou não Que você consiga ajustar a sua sensibilidade e ainda assim a sua mira treme Mesmo que o seu DPI seja correto E você consiga jogar tremer 360 perfeitamente Ou jogar suspendendo perfeitamente com a sua sense, senão fica variando Eu vou explicar sobre o que é isso E sobre cada coisa que eu escrevi aqui Eu vou explicar pra vocês como vocês vão resolver, beleza? A primeira delas é a sensibilidade Y É X Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui Deixa eu só mostrar aqui Eu vou entrar num treinamento aqui Rapidão pra mostrar pra vocês um exemplo Um exemplo do que que acontece quando a sua mira A Sense X não está correta dentro do emulador Ó, aqui no treinamento a gente vê, rapaziada Que tipo, a minha Sense X, ó Ela tá tanto pra um lado como para o outro Ela tá padrão e tá perfeita pra mim Eu consigo me movimentar tranquilamente usando o mesmo DPI do mouse Ou seja, eu uso 650 DPI no mouse É, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? Antes de eu fazer os testes eu vou mostrar pra vocês Que eu tô utilizando É... 650 no mouse Aqui, ó 650 no mouse eu tô utilizando em DPI, beleza? E Mute Polyrate Isso aqui também é bem importante Mas a gente vai comentar sobre o vídeo Ok Beleza, eu vou tá deixando a tela cheia aqui de novo Ó, tanto pra um lado como para o outro Tá boa a acessibilidade X Sem nada na arma, sem atributo nenhum Ó, vou puxar o cabo pra vocês verem do que que eu tô falando Ó, ó Vocês viram que ela dançou? Coloca em câmera lenta o vídeo E você vai ver que a mira Antes de dar o cabo Ela dançou, ó Ó Ó, vou puxar novamente Isso que a minha MP5 Ela é atributada, né? Ah não, não é atributada não É a normal É, ela é com aquela Com aquele materialzinho aqui, ó Esse materialzinho aqui Esse materialzinho ali Enfim, ó Ó a mira Reparou que a mira dançou muito, mano? Mesmo, ó Mesmo suspendendo antes Mesmo suspendendo antes A mira ainda assim Ela treme, ó Ó, ela treme muito Então por que que é esse motivo? Falando daqui do sensibilidade X Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Vou ajustar aqui conforme Vou deixar a tela pequenininha mesmo Que fica mais fácil pra mim Ó, sensibilidade X A minha sensibilidade X Por mais que ela esteja boa para os lados Ela tá muito alta Ela tá 3.3 Então, isso aqui fica muito alto Pra você que joga com a sensibilidade muito alta Baixa ela Eu vou baixar pra vocês Tenham uma ideia do que eu tô falando aqui, rapaziada Ó, vou baixar aqui pra uns 1.7 Vai ficar lenta? Vai ficar lenta Mesmo que talvez pra você fique lenta Talvez você pode vir aqui Mouse Tá Opções adicionais no mouse E aqui você pode ajustar, ó Pode diminuir Pode aumentar Enfim Eu vou deixar a minha aqui mais ou menos Já que eu baixei a sensibilidade X, certo? E eu vou... Vou aplicar Beleza Vou esperar aplicar ela aqui, ó Vou aplicar aqui pra mim Pra mim mostrar pra vocês e testar, certo? Ela demora mesmo Isso aqui é normal Mesmo que quando você clica Ele dá uma demorada Beleza Feito isso, ok Agora a gente já pode testar Ó Você já percebe Que a sense Ela já ficou um pouco mais pesada Para os lados, certo? Ó Ficou um pouco mais pesada Porém Eu vou puxar o capa Pra vocês terem uma noção Que melhorou Ó Já melhorou muito Mas ainda assim tá tremendo Mas melhorou muito, ó Tá puxando muito mais capa E... E... Tá bem melhor Ainda assim tá tremendo O que que eu vou fazer mais? Eu vou vir aqui de novo Eu vou diminuir mais um pouco A minha SIS Eu vou colocar aqui Que é a que eu uso Ou seja Eu uso aqui 0 Aí eu uso 1 de X Ou 0,90 Vou testar 1 Que já vai ficar padrão pra mim Beleza? Ó Ó Padrão, mano Aqui ficou padrão Lembrando que eu remo muito mouse Se você rema pouco mouse É claro que você vai deixar um pouco mais alta É só uma suposição do que que... É... Pode acontecer quando você deixa a sensibilidade X Então beleza Já ajustei Ajustei uma X Padrão Redonda a senha Sem tremer Beleza O que que eu vou fazer agora? Vou dar mais um exemplo pra vocês aqui, rapaziada Que é o que? FPS oscilando Vocês viram que o meu FPS O tempo todo ele tá em 90 FPS cravado Ele não baixa De jeito de maneira Ah, mas eu tenho um PC fraco Não tem como deixar 90 FPS O que que eu vou fazer? Mano, você vai vir aqui Ó Limita Pra você que tem um PC bom E mesmo assim fica oscilando Ou seja, dependendo da versão que você usa Você vai vir aqui, ó Aqui no Anguine, certo? E você vai colocar 120 FPS Ou 90 Ou 90, beleza? Dependendo de quantia que tá caindo o seu FPS Ah, o meu FPS vai pra 90 E fica caindo pra 775 65 50 Enfim Deixa 90 E testa Beleza? Não vou garantir que ele vai ficar 90 Não vai ficar 90 cravado Mas talvez ele vai estabilizar em 80 60 E ficar paradinho Se ele ficar paradinho em 60 É melhor do que ele ficar caindo Então baixa, mano Se você utiliza 90 e tá caindo Baixa pra 60, tá ligado? É muito melhor O seu FPS em 60 cravado Do que ele em 90 oscilando Por que que é melhor? Porque ele vai cair menos O FPS vai dar menos queda E consequentemente vai melhorar muito A sua sensibilidade X Entendeu? Então aqui você já vai ter um desempenho legal Tanto pra subir capa na diagonal Entendeu? E de qualquer jeito, rapaziada Na vertical, enfim Ó Melhora muito Ajustemos isso aqui Legal Agora o que que Uma outra dica importante É ajustar a resolução A minha resolução Eu utilizo aqui Vou mostrar pra vocês Ó Na minha área de trabalho Eu sempre utilizo essa daqui Ó Sempre 1600x1080 Mas aí não tá o detalhe Ah, mas o meu não tem como colocar essa resolução Meu PC é fraco Mano, não precisa ser exatamente essa O que eu quero dizer com isso É que você utilize a mesma resolução Que você coloca no seu emulador Porém Uma coisa que eu usava 1600x1080 No emulador E 1600x1080 No monitor Pra mim ficava legal Da hora Porém Ainda assim eu percebi Que tava pulando pixel O que que é pular pixel? É quando você dá um tiro Assim ó A minha seria Tipo ela dá o capa Mas antes dela dar os carros O famoso 3k 2k Enfim Ela dá o mostrado Tipo só que lógico Não dessa Não nessa velocidade Mas ela É que a minha Não tem como mostrar pra vocês agora Porque já tá corrigido Mas enfim Ela dava um Ela pula o pixel Antes de dar o capa Fica Em vez dela tremer Para os lados Ela meio que treme Para cima Entendeu? Então o que? Eu fiz o que mano? Eu vim aqui Certo? Aqui no meu emulador E eu coloquei Ó 1599x1080 Ou seja Com um pixel a menos Se ele tava pulando Um pixel a mais Agora com um pixel a menos Ele vai corrigir Vai estabilizar Já com a Com a resolução 1500x1080 No emulador E 1599x1080 No monitor Estabilizou Não que tem queda Não tem nada Ficou perfeito pra mim Não necessariamente Que você tenha que usar Essa resolução Vamos supor que você usa 1280x768 No emulador Então você vai usar 1279x768 No monitor Pra ficar Monitor e emulador Com a mesma frequência De pixels Pra não pular pixels Beleza Outra dica importante Rapaziada A gente da resolução Já foi DPI do mouse Mano Não adianta você ter Uma sensibilidade Baixa no emulador E você usar um DPI Extremamente alto No seu No seu No seu mouse Certo? Aí que vem a parada Importante Ah, eu uso Eu não consigo Não consigo jogar Com menos de DPI No meu mouse Então você vai botar A mil de DPI Aqui, certo? Coloca a mil de DPI E você vai vir aqui Ó Mouse Certo? A mesma forma Que eu fiz no início Você vai entrar aqui E aqui você vai diminuir Pô Diminuir aqui Pronto Você aumentou um pouco Do DPI do mouse E você diminuiu Da frequência do DPI Do monitor Do monitor Do Enfim Do Windows, né? E aqui Isso aqui é muito bom Pra quem não tem Não tem software De mouse Não tem software De DPI no mouse Pra aqueles mouse Que não tem DPI É só É DPI fixo Ou daqueles mouse Mais simplesinho ainda Que você não tem Nem como ajustar Não tem Como você ajustar A frequência de PoliRate Nem nada Essa parada Para a precisão Do ponteiro Eu não indico Vocês usar Porque pula muito pixel E dá uma tremedeira enorme Enfim Feito isso Você colocou Eu uso 650 Mas aí Aqui Esse daqui É a taxa de resposta PoliRate Aqui é a taxa de resposta Quanto mais alta tiver Mais rápido Vai ser a resposta do mouse Porém Se você utiliza 1000 de DPI Aqui 1000 de DPI Como a tendência do mouse Vai ficar mais leve Se você usar 1000 aqui Que vai ficar Vai dar uma taxa muito alta Ele vai pixelar todo Entendeu Fica todo Errado A sua sensibilidade Tanto para um lado Como para o outro Entendeu Então aqui Então aqui Coloca 1000 Mas deixa a sensibilidade Baixa Você utiliza Aliás Coloca 1000 de PoliRate Coloca a sensibilidade Do mouse Baixa Se você utiliza Baixa a sensibilidade Do mouse Assim como eu Você pode deixar 1000 de PoliRate Que vai ficar Tranquilo Beleza Deixa eu ver aqui Se o vídeo não está muito longo Antes de eu terminar Rapaziada Tá Beleza Rapaziada É o seguinte Uma outra coisa Que é bem rápido Aqui só para terminar As melhores versões Que eu testei Que eu sei É claro que as versões Também tem aquela Parada Se a versão é boa A sensibilidade Não vai tremer tanto É claro isso MS 4.240.5318 Que é o que eu estou testando agora Tá muito bom MS 4.240.15 5321 Tá muito bom Aliás Quase todas as versões Do MS é boa Porque a sensibilidade É pesada Então é mais fácil Você ajustar a sua sensibilidade Certo 4.300 Isso aqui para mim É a melhor versão Em disparado Do Bluestacks 4 Sem comentários Tem vídeo de aula no canal E todas elas tem vídeo no canal É só procurar A versão por exemplo 4.240.5318 Dex Vai aparecer a versão aí Da aula Hoje tudo bonitinho Preciso baixar E aqui 4.240.1002 A versão que o Steak Estava utilizando Até uns dias atrás Na live Não sei se utiliza ainda Mas estava utilizando essa E ele mesmo falou Que essa versão é boa Porque ela não tem Muita tremedeira Admira Bluestacks 5.3.100.1002 Melhor versão do Bluestacks 5 Até hoje Não tem melhor que essa Para a sensibilidade Então pega essas dicas E aplica elas No seu emulador No seu computador Que vai dar tudo certo Eu quero ver Vocês comentando no vídeo Se deu certo para vocês Qualquer dica dessas daqui Se vocês gostaram Enfim Beleza Então é isso rapaziada Eu vou ficando por aqui O vídeo foi esse Até a próxima E tamo junto É nóis Fui Tchau 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 Tchau